Um dos bairros mais populosos de uma cidade na região metropolitana de Belém sofre com o abandono. E não é de hoje, né Camila? Isso acontece há 20 anos. Os moradores dizem que basta uma chuva fraca para que as ruas fiquem inundadas. Vários pedidos já foram feitos à prefeitura até agora sem resposta. São mais de 20 anos com a rua nessas condições. Sem asfalto, sem sistema de esgoto e drenagem de água e um mato tomando conta. Os moradores já não aguentam mais o descaso com a comunidade que fica em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A situação por aqui em dias de chuva só faz piorar. Os buracos no meio da rua se transformam em poças d'água e os moradores chegam até a ficar ilhados. Só sai de casa quem se arrisca a colocar os pés na lama. E o que preocupa mais agora é a previsão de chuvas em março. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a expectativa é que o volume de chuvas atinja até 500 milímetros este mês. 10% a mais do volume total de chuvas no mesmo período do ano passado. Quando está chovendo, enche mesmo, a rua fica difícil para a gente sair. Nossas iluminações públicas que vocês estão vendo aí, que a gente tem que botar energia na frente da casa para poder iluminar, né? Por conta própria, os moradores já fizeram alguns serviços para melhorar as condições de moradia, já que os pedidos para a prefeitura não deram resultado. Já se mobilizamos também para ajeitar, jogar aterro na rua, para tapar alguns buracos, para melhorar um pouco. É muito triste você ter filhos, crianças aqui na rua, né? Querendo ter uma brincadeira melhor e não ter como, por causa da lama, por causa da água, entendeu? E a gente fica nessa situação. A prefeitura de Ananindeua disse que a rua mostrada na reportagem será toda pavimentada. Sobre a iluminação, a prefeitura informou que o problema será resolvido nesta semana. Nosso compromisso com você. Vamos voltar e verificar se de fato isso será cumprido. Camila.